Tem hora que eu preciso de água, de ar, de coisa boa para viver. Primeiro, eu queria cumprimentar a reitora por estar acolhendo esse importante evento e, principalmente, também pela informação que ela deu desse intercâmbio que será feito, que já foi selado, pelas diversas universidades aqui do Estado do Pará, para que a maioria da população brasileira, e aqui nesse rincão paraense, possa conhecer realmente os acontecimentos relacionados à ditadura militar. Em nome dela, eu quero estender o cumprimento aos demais membros da mesa. Eu queria, primeiro, chamar a atenção aqui de todos e todas, que junto comigo veio também a companheira Maria de Luz Coceira, que teve, inclusive, por conta da sua atuação militante, ainda jovem, hoje anistiada política, como eu, foi presa quando fazia, lá na fábrica da Cata, panfletagem junto com, então, Paulo Fonteles, que era também uma ativista. E ela, Maria de Luz Coceira, aqui presente, esteve por seis meses no presídio de São José, hoje anistiada política. Queria dizer assim, que eu poderia traçar que a minha vida foi acompanhada pela própria BIM de 65, quando eu começo a minha atuação militante no movimento estudantil, até 88, embora nós já tínhamos conquistado a anistia e também a liberdade de alguns partidos, como os comunistas, que estavam na clandestinidade. Houve simplesmente um período que a BIM não deu conta de acompanhar a própria atuação militante que eu tive nesse período todo de vida. Hoje eu estou com 68 anos, com vontade de redobrar esse tanto de idade, e por isso me coloco já à disposição da comissão para a gente poder contribuir mais nesse período. Mas por quê? Porque esse período de final de 68 até 79, eu vivi clandestina no Brasil com outro nome. Eu me chamava Isabel. E hoje, até hoje, quando eu vou conversar alguma coisa comigo, eu converso com a Isabel, que é muito legal isso. Mas veja só, muito jovem, quando do ocorrido da ditadura militar, que, pelo nível de ação que eu já procurava manifestar, compreendi que aquilo não era um golpe isolado. Que, naquele momento, a ditadura militar, um momento em que existia uma divisão no mundo, em que dois blocos, tanto a União Soviética de um lado como os Estados Unidos, procuravam suas áreas de influência, e, infelizmente, aqui no Brasil, por força e apoio dos Estados Unidos, esse golpe aconteceu. Então, era necessário para nós, naquele momento, como estudante, resgatar aquele momento importante que estava acontecendo na história do Brasil, que era a discussão das reformas de base, resgatar uma forma de que o Brasil pudesse se desenvolver para atender realmente à necessidade do nosso povo. Mas esse momento de resistência foi bastante alongado. Tanto que, embora tenha participado do 29º Congresso da UNE, e, por conta disso, eu fazia Belas Artes naquela época, não fui, não pude continuar meus estudos, porque eu tive de fugir. Eu sou filha de Goiás, meu pai é daqui do Pará, minha mãe é uma fazendeira, e eu tive de fugir para exatamente continuar a resistência ao movimento contra a ditadura militar. Porque, mesmo quando estudante, as perseguições que existiam eram latentes, e, às vezes, os reitores tinham muito medo, e acabavam também repreendendo a gente, por conta do próprio momento que nós estávamos vivendo. Fui presa lá ainda, em Goiás, mas sofri alguma tortura mais psicológica, até por conta da própria situação da minha família, lá em Goiás, e tive que, assim que a ocasião me favoreceu, sair, já que o meu companheiro, que ia casar comigo e não casou, porque ele teve que fugir da prisão, e aí, sem noivo, não teve casamento, ele já tinha fugido antes de mim, mas eu, depois de 1969, terminando a minha atuação também, no presidente do DCER da Universidade Católica, eu fui também para a clandestinidade, porque, naquela época, nós, estudantes, tínhamos aquela coisa que a juventude tem, que parece que era a juventude que ia resolver todos os problemas do mundo. E nós, inclusive, cantávamos uma música que dizia assim, meu Brasil analfabeto, meu Brasil de pés descalços, meu Brasil sofredor, meu Brasil sem filhos certo, sem rumo certo, sem ter quem guiar seus passos, defendendo seu valor, meu Brasil, a juventude, fará com que a coisa mude, para que todos tenham pão, levará você para frente, convocando toda a gente para fazer revolução. Desculpa que eu também não sei cantar. E acho que exatamente essa compreensão do momento político e essa vontade de se colocar, de me colocar em defesa do Brasil, dentro da discussão da integração na produção, já que era estudante e estudante, depois eu vi que tinha um limite, nós fomos viver na clandestinidade como camponeses, plantando arroz à meia. E, olha, gente, muitas coisas a gente acabou sendo privado. Eu adoro teatro, cinema, a gente não tinha essas coisas lá. Às vezes nem pão. As pessoas que vinham de fora traziam até um pão gostoso assim para a gente, porque tudo a gente tinha que fazer lá no fogão de lenha, carregando lata d'água na cabeça e vivendo com os camponeses. E foi muito interessante, porque, por mais que a gente tinha essa positividade de estar discutindo com aqueles camponeses, e até mesmo começamos a trabalhar o método das contas, que era o que tudo eles faziam para trabalhar à meia, mas sempre ficava só com uma porção do que produziam. Então, a gente começou a trabalhar essa questão. A questão da preocupação, da perseguição política era uma constante, porque você não sabia se amanhã você vai continuar o dia, depois de amanhecido e começando a trabalhar, ou se, de repente, qualquer coisa poderia estar acontecendo e até a sua vida teria terminado. Terminado. Vou passar, que esse período todo, a clandestinidade, a Abinho não soube de nada, hoje a comissão sabe, porque está lá no meu processo de anistia, vou passar para o foco da questão aqui, que é a questão do Pará. Depois da anistia, no início da década de 80, que eu venho para Cabo Pará, mas sei da resistência que houve, tanto da atuação no movimento da juventude, com os estudantes, também com os sindicalistas. E aí eu quero fazer uma referência ao Gingis, Raimundo Gingis, que naquela época tinha uma atuação junto aos movimentos sindicais e que naquele período, instalado o golpe aqui, a ditadura forçou com que os presidentes das entidades retirassem das diretorias aqueles e aquelas que tinham compromisso com a liberdade do nosso povo. E o Gingis sofreu também quanto a isso, junto com ele, diversos outros sindicalistas. E queria também, do movimento estudantil, fazer uma referência ao, na época, estudante Paulo Fonteles, que acabou, devido à perseguição, ter que se retirar daqui, foi para o Distrito Federal, como estudante lá também, e lá, sendo preso, juntamente com a sua companheira, Esilda Veiga, torturados. Esilda estava grávida de Paulo Fonteles, filho, que nasceu na prisão. E que só depois da sua libertação é que ele continuou os seus estudos e pôde, como advogado, também fazer um grande trabalho com a CPT, com a Passoral da Terra. Então, eu quero situar, fazendo a referência nessas duas pessoas, situar um pouco esse final da década de 70 para início de 80, que foi exatamente quando eu aqui, no Estado do Pará. Continuei minha atuação militante, tanto no movimento de mulheres, na União Brasileira de Mulheres, na luta pela emancipação humana das mulheres, entendendo que só conseguiremos isso libertando homens e mulheres, e também na Federação de Bairros, que fui presidenta por um bom período. Mas a nossa atuação, ela relacionava-se com os diversos focos de resistência que houve aqui no Estado do Pará. poderia estar levantando, por exemplo, não só as forças políticas, como o Partido Comunista do Brasil, o PCB, o MR8, aquela segmento do PMDB, a época do MDB, que tinha mais ligado ao movimento popular, mas também a Igreja Católica, não só na CPT, que aqui já fiz referência, rapidamente, mas também em alguns padres que se colocaram à frente para mobilizar, ajudar, incentivar a juventude nas suas organizações, como também essa relação com o que acontecia no campo aqui no Estado do Pará, que é um Estado imenso, em que as propriedades de terra são áreas imensas, mas são poucos os que são donos, e, para continuar a ser donos, matam aqueles que trabalham na terra, como até hoje fazem, faziam muito mais naquela época. Mas queria aqui dizer do padre Geraldo, do padre João, tanto na pedreira como na sacramenta, que tinham uma atuação efetiva e que desenvolviam uma luta de apoio às ações que eram de resistência ao regime militar. Também quero dizer aqui a Maga Rote, a Maga Rote tem que ser chamada, a pastora, que também teve uma atuação importante em todo esse movimento aqui no Estado do Pará. Queria pontuar também o, quando, da fundação da SDDH, a Sociedade Paraíso de Direitos Humanos, em que o primeiro presidente foi novamente Paulo Fonteles, e que parece que o segundo já foi o Geraldo Pastana, que também teve uma atuação brilhante nessa resistência toda. E até hoje tem outros companheiros que estavam já naquele movimento, como o próprio Daniel Veiga, e que tiveram sempre sendo perseguidos dentro dessa atuação. vamos lá, paraíso. Obrigado.